Salve, salve, galera aventureira da física quântica. Preparadas, preparados, na verdade, para estudar a próxima distribuição? É essa aí, distribuição de Fermi Dirac. Estatística quântica cortando na alta, meu filho. Então, prepare-se que hoje vem conta, beleza? A primeira coisa que a gente tem em mente quando trata-se da distribuição de Fermi Dirac é que elas obedecem o princípio de exclusão de Pauli, beleza? São partículas indistinguíveis, mas elas obedecem o princípio de exclusão de Pauli. Bom, como assim, Fernando? Bom, não custa lembrar, né? Eu tenho certeza que você já se lembra e tal, mas não custa eu dar aquela reanimada na memória, né? Suponhamos, vamos pegar um exemplo aqui. Eu vou chamar esse exemplo aqui de exemplo A. Eu vou dar alguns exemplos ao longo aí para a gente entender o que vai ocorrer aqui, porque isso aí vai bagunçar a sua cabeça, se não bagunçou até agora. A primeira coisa que a gente fala é o seguinte, vamos pegar, para variar, o hidrogênio. O hidrogênio está aí passeando, serelepe, um átomo só, com seu primeiro nível 1S1 ocupado, não é isso? Então está aqui o nível deles, se a gente quiser representar aqui bonitinho. Está aí, spin-up, legal. Aí chega um outro hidrogênio aí, serelepe também, né, Zé? Chega um outro hidrogênio aí também, com seu 1S1 ocupado aí também, com um spin também up inicialmente. Aí eles vão se ligar para formar uma molécula de H2. Então, nessa molécula de H2, vai acontecer que no nível mais fundamental, esses spins vão emparelhar, um vai ficar up, o outro down, e por aí vai. Só que isso aqui, a gente a partir de agora vai adotar um termo chamado camada de valência. Isso aí, ou camada, ou banda de valência. Isso ocorre na banda de valência do hidrogênio. Mas existem outras bandas que têm que ser levadas em consideração. Outras bandas, inclusive, diferentes aqui, que nós vamos chamar de banda de condução. Banda de condução. Vocês vão escutar uns cachorros aí, porque, para variar, a cachorrada daqui não dá descanso. Lá tem pra caramba, adoro cachorro, mas esses cachorros aqui estão muito chatos. Pinchem, então, Deus me livre. E aqui é a nossa banda de valência. Então, estamos aí. Eles chegam a me desconcentrar, cara, eu perco até o que eu estou falando, mas azar. Como seria uma representação gráfica disso? Suponhamos, então, que nós temos uma função de onda aqui, que mais tarde nós vamos ver na mecânica quântica de Schrödinger. Nós temos uma função de onda Φ. Essa função Φ, por exemplo, para esse hidrogênio-AP, vai estar aí. É uma função construtiva que vai estar indo de encontro à função construtiva também de outro átomo. Que tem também uma função de onda... Não, mas ficou feio isso aqui, né? Mas, ah, deixa, uma função de onda Φ. Então, está aqui o meu átomo de hidrogênio, com seu núcleo positivo. Doidinho aí para ganhar um eletrinho de valência, o outro lá também. Doidinho, né? Para ganhar um eletrinho de valência. Então, ele tem um, o outro tem o outro também. Juntou, aí formou o que nós chamamos de orbital S. O orbital S é um orbital esférico, né? Esse é o chamado orbital S. É um orbital simples. O átomo de hidrogênio é um átomo simples, mas dá trabalho, viu, filho? Você saber como funciona, de fato, um átomo de hidrogênio não é fácil. Só um comentário acerca desse psi aqui, desse psi, não, desse... É psi, né? Da função de onda. Ele... Se eu elevar esse cara ao quadrado, tá? Isso aqui, na verdade, é apenas a função de onda. Quando eu elevo ele ao quadrado... Mais tarde nós vamos ver isso em mecânica quântica. É só um spoilerzinho que eu vou dar. Ele dá o formato do orbital. Por isso que esse orbital aqui é S. Porque ele vai dar a probabilidade do elétron se encontrar em aquele determinado ponto. Tá? Então, se eu coloco esse psi ao quadrado aí, essa função de onda elevada ao quadrado, eu tô basicamente determinando o orbital. E os orbitais são... À medida que eles vão ficando mais complexos, eles vão ficar mais doidos, né? Cada orbital é loucão. Então, eu vou ver se na edição eu consigo achar alguns exemplos de orbitais pra poder colocar aí pra vocês, pra vocês verem do que eu estou falando. Mas, vamos seguir. Vamos adiante. Bom, aqui eu coloquei duas funções de ondas construtivas, né? Elas estão meio que colaborando uma com a outra. Mas eu posso ter também uma função de onda destrutiva. Então, eu posso ter uma situação onde essas ondas estejam indo ao encontro uma da outra. Vou fazer de azul. Uma seja crista, por exemplo, e a outra vai encontrar um vale. Beleza? Pra essa aqui, eu vou dar um apelido pra ela. Tá? Essa função de onda aqui é o que eu chamo de função de onda sigma. Essa outra aqui nós vamos chamar de sigma estrela. Já já vocês vão ver o porquê que eu tô nomeando elas desse jeito. E a probabilidade do elétron... Bom, eu já vou falar do que que se trata. A probabilidade do elétron ficar estável no seu nível fundamental, geralmente ela ocorre numa onda sigma, que é uma construtiva. Ali o átomo fica estável. Ali os elétrons emparelham. Fica bonitinho, legal, na maciota. Caso contrário, ele vai entrar no que a gente chama de sigma estrela ou sigma star. Beleza? A probabilidade é menor, mas existe, dele se encontrar estabilizado nisso aí. Então, vamos só guardar uma coisa. A probabilidade dele se encontrar em sigma é muito maior do que a probabilidade dele se encontrar em sigma estrela. Por que que eu vou falar isso? Porque já já nós vamos ver que esses níveis de energia que eu falei aqui, na banda de condução, ele tem um limite considerado limite de ferme. E a gente vai precisar classificar esse sigma pra cada um deles. Beleza? Mas vamos com calma. Seria algo mais ou menos assim. Suponhamos que eu tenho um gráfico aqui, um gráfico pra variar. O gráfico vocês perceberam que não muda, né? É sempre um gráfico, energia, mas, bom, pra queimar minha língua, esse aqui vai mudar. Que a gente tá sempre fazendo ali N por E ou alguma coisa assim. Mas esse aqui será a energia do átomo em função da distância que você está dos níveis de energia. Então, suponhamos que eu tenha aqui uma camada N1 de valência, por exemplo. Aqui, ele chega... Deixa eu só tentar fazer isso aqui de uma maneira que ele fique bonitinho. Poxa, velho. Deixa eu montar o gráfico aqui de uma maneira mais... Aí, ó. Ele vai chegar aqui. Daqui pra cá, ele vai ter uma... A tendência dele aí é ir aumentando a energia. De acordo que você vai chegando perto do núcleo atômico. Imagina que o núcleo atômico tá aqui, ó, galera. Mas existe um bolsão que eles chamam em inglês de Fermi-Se. Esse bolsão aqui, que chama de Fermi-Se. Si de oceano. É o oceano de Fermi. Esse oceano de Fermi, ele é uma coisa complicada. Por quê? Aí que entra a distribuição de Fermi-Dirac. O elétrico pode emparelhar aqui. Nesse ponto. Igual a gente já viu ali, né? Emparelhou, legal, os dois átomos de hidrogênio juntaram numa boa. Isso a uma distância RO do núcleo, tá? E ele requer, nessa situação, uma energia inicial EO. Entretanto, existem várias camadas aqui, ó. Que esse emparelhamento pode ocorrer. Isso aqui a gente chama de camada de valência. Enquanto o restante ali, é conhecido, essa zona de Fermi, é conhecida como camada ou banda de condução. De condução. Beleza, pessoal? Então, a gente tem que ter em mente que isso pode ocorrer. A gente não pode deixar de levar em consideração agora esse pequeno detalhe do Fermi. Como assim, Fernando? Não, eu peguei o hidrogênio, né? Que é um átomo simples. A gente vai hidrogênio com hidrogênio, ligou, dois elétrons, deu esse emparelhamento que nós vimos aqui. Agora, vamos pensar num átomo... Um metal, num condutor? Porque o hidrogênio é um átomo à parte. Mas vamos pensar num condutor, um metal, por exemplo. Que também seja simples. Talvez o metal mais simples da tabela periódica, que eu tava dando uma olhada hoje mais cedo, ao preparar essa aula, fosse o átomo de lítio. Não é à toa que ele é formado no princípio do Big Bang, né? Bem no princípio não, mas alguns momentos depois da grande explosão já se tinha hidrogênio e formação de lítio. Por quê? Porque ele é um átomo simples, né? Ele é um átomo, digamos assim, rudimentar, se a gente pode dizer assim. O lítio, lítio 3, né? Ele tem na sua distribuição eletrônica, dessa maneira aqui, ó. É um S2 e dois S1. Ou seja, ele tem uma valência aí, não é verdade? Porque teria que ser dois S2 também, mas ele tem dois S1. Então isso aqui é um na camada K, né? Ele tem dois elétrons na camada K. E na camada L, ele vai ter apenas um elétron. Então ele tá doido pra ganhar um elétron, hein? Igual os professores de Química no Ensino Médio falavam pra gente gostar da matéria. Ah, tá doido pra ganhar um elétron. Mas isso é um átomo isolado. Agora, suponhamos que eu tenho vários átomos de lítio, né? Esses átomos de lítio, então, eles vão se combinar. Porque um tá doido pra ganhar, o outro também, então eles, pum, acabam se ligando, né? E vamos ver como é que vai ficar a distribuição de energia deles? Então eu vou fazer o meu gráfico aqui da mesmíssima maneira que eu tenho feito aí ao longo dos exercícios. E vamos fazer essa distribuição. Eu sei que a aula de hoje tá uma aula, assim, mais maçante, porque a gente tá vendo pouca conclusão, a gente tá vendo só o blá-blá-blá, porque precisa desse blá-blá-blá, tá? Então, de antemão, eu já peço vocês desculpa pelo excesso de informação verbal que eu tô dando aqui hoje. A gente já sabe que vai ter aqui o crescimento de energia, à medida que você aproxima do núcleo atômico que tá aqui, né? A gente tá imaginando que ele tá na origem. Então aqui nós temos a nossa energia. E aqui nós temos a nossa distância R. A gente sabe que vai formar o bolsão de ferme aqui, né? Opa, deixa eu trocar de cor. Eu gosto de fazer ele de vermelho aqui também. É o bolsão de ferme. E por aí vai. Aqui dentro desse bolsão de ferme, a gente sabe que existem várias camadas, né? Pra serem ocupadas, vários níveis pra serem ocupados. Beleza? E a gente sabe que na primeira camada do elétron, ela já tá cheia, filho. É essa aqui, ó. Então vamos colocar ela aqui? Essa primeira camada tá aqui, ó. Cheiaça. Esse aqui é o nosso orbital 1s2. Beleza? Tá ok. Não cabe mais ninguém ali. Por quê? Os dois elétrons que podiam ocupar, porque obedece o princípio da exclusão de Pauli, os dois elétrons que podiam estar ali, já estão ali, filho. Não cabe mais ninguém, não. Se chegar um próximo elétron, vai pra próxima camada. Só que ele vai pra próxima camada, o 2s1. Suponhamos que ele esteja aqui. Eu vou desenhar esse elétron de outra cor aqui agora. Ele está aqui, ó. Beleza? Só que isso aqui é conhecido como a banda condutora. Tá? A banda condutora, que a gente já falou ali. Isso aqui é o que a gente chama... Vamos estabelecer isso aqui novamente pra ficar bem claro. Isso aqui é a minha banda de valência. Isso aqui é a minha banda condutora. Beleza, pessoal? E essa banda condutora, ela tem que respeitar um limite de ferme, que eu vou desenhar aqui de verde. Suponhamos que o limite de ferme seja esse aqui. Eu vou até sobrepujar o azul aqui. Essa aqui é o que a gente chama de energia de ferme. É, pessoal. Não é fácil. Como que a gente faz uma representação ilustrativa disso? Suponhamos que eu estou dando, assim, um zoom bem grande no átomo e que eu tenha aí da seguinte maneira. Eu tenho aqui o meu átomo, que é o que a gente chama de banda de valência, que já está preenchida. Banda de valência. E aqui eu vou ter a minha banda de condução. Beleza? Essa banda de condução está aqui. Nossa senhora, mas está horrível a minha letra hoje, hein? E-lê-lê. Aqui eu tenho a minha banda de condução. Beleza? E eu sei que a minha energia de ferme, pra isso aí, é basicamente nula. Então, a probabilidade da energia de ferme, a probabilidade de se encontrar nisso aí, é basicamente nula. Beleza? Porque ele tem um elétron que está na sua banda de valência. Normal, tranquilo, preenchido. Bom, e se eu tiver mais átomos de berílio? Então, vamos pegar um berílio 4, por exemplo. Eu vou agora para um berílio 4. Eu estava mexendo com lítio, agora eu vou para o berílio. Um átomo mais, que tenha mais elétrons para se distribuir. Então, berílio 4. Estou seguindo a ordem, tá? Então, a distribuição eletrônica dele vai ser o quê? Um S2. Essa aqui é a nossa camada K. Dois elétrons já ocupou, tá legal. Banda de valência, massa. A banda condutora dele é que vai dar um problema, que é dois S. Caberiam quatro elétrons, mas tem apenas dois. Aqui cabem dois elétrons e já estão dois ocupados. Aqui tem dois elétrons de valência. Então, na sua camada L, eu tenho aí dois elétrons de valência. Dois elétrons ocupando e dois espaços esperando para serem ocupados. Só que o átomo de berílio, a coisa já fica um pouco mais complicada. Por quê? Aqui, nós temos que, vamos fazer a distribuição da energia dele aqui também. Aqui o eixo da energia, aqui o eixo da distância do núcleo atômico em função das suas camadas. Então, eu vou pegar aqui, aqui está o meu núcleo, né? Igual vocês já estão cansados de saber. Aqui eu vou ter, para a camada S2, eu vou fazê-la de verde. Camada, aliás, eu vou fazer a camada de verde e o S1, que ele é o mais simples. Então, a camada 1 está aqui, preenchida, camada de valência. Então, esse aqui é o meu N1. Beleza? Ele está com seus dois elétrons lá bonitinho, né? Emparelhados. E esse é o que a gente chama de distribuição S2. Está aí. Aí, vem o 2S2, filho. Porque, na camada de valência dele, ele tem dois níveis a serem analisados. Então, aqui, por exemplo, já vai formar um bolsão de ferme. Aqui, eu terei a energia crescendo de forma exponencial aqui. Beleza? E o bolsão de ferme para ser analisado dessa forma aqui. Sabendo que dentro desse bolsão de ferme, eu vou colocar tudo agora monotônico, tem vários níveis para serem ocupados, para serem analisados. Só que aí vem o próximo nível de energia, né? Que é o 2P6. Eu vou fazer ele de vermelho. O 2P6 está um nível um pouco mais acima. Então, está aqui. Ele vai formar o seu bolsão de ferme também. Está aqui, mais ou menos. E também vai ter o seu crescimento exponencial, conforme esperado, conforme eu já estou falando aí. Aqui, o bicho pega. Por quê? Porque eu tenho uma interseção dos bolsões de ferme. Essa interseção dos bolsões de ferme aqui, ela vai gerar um conteúdo interessante para a gente. Vou até achurar ela aqui. Vai gerar um conteúdo bastante interessante para a gente. Então, deixa eu só escrever aqui, para a gente não ficar perdido. Esse aqui é o nosso 2S2, não é isso? E aqui seria o nosso 2P, que ainda não recebeu nenhum elétron. Caberiam, no caso, até 6 elétrons, mas eu tenho apenas 2P. Eu sei que meus elétrons, inicialmente, eles estão emparelhados lá no N1. E esses outros 2 elétrons aqui, eles estariam emparelhados aqui. Estão emparelhados aí. Só que qualquer variaçãozinha de energia, eles podem migrar. Aqueci aquelas moléculas lá da nossa caixa, aqueci elas. Uma variação de temperatura qualquer, fazem com que eles possam saltar da sua... Isso aqui é a minha banda de valência, não se esqueçam. Aqui já é a minha banda de condução. Isso aqui são bandas de condução. E nas bandas de condução, ele fica livre para se movimentar. Eu sei, a distribuição eletrônica de Fermi, eletrônica não, a distribuição probabilística de Fermi, Dirac, ela trabalha com isso, tá? Mas ela tem que respeitar o princípio de exclusão de Pauli. Ou seja, no nível 1 ninguém mais, depois que preencheu, ninguém mais ficou lá. Aí ele agora tem que se virar nos níveis mais para cima. Nos níveis mais para cima, conforme vocês percebem aqui, ele vai requerer mais energia para isso. Beleza? Então, ele vai poder migrar. E o meu limite de Fermi, ele está mais ou menos aqui. Então vamos colocar que esse limite de Fermi esteja mais ou menos aqui, a energia de Fermi. Tá? Como que eu faria? Da mesma maneira que eu fiz aqui, como que eu faria, o que eu fiz desse lado aqui, como que eu faria para fazer uma representação ilustrativa dessa situação? Seria que se eu tivesse a minha banda de valência dessa maneira aqui, uma representação mais pedagógica, né? Digamos assim, a minha banda de valência é essa aqui, tá aí. E a minha banda de condução está meio que fazendo uma interseção com ela, né? Então deixa eu desenhar ela de outra cor aqui, de roxo. A minha banda de condução faz isso aqui, ó. E essa parte do bolsão de Fermi aí, que estão interagindo um com o outro, está aqui. Só colocar aqui, que isso aqui é banda de condução, senão a galera aí fica louca depois, né? Então, seria mais ou menos essa representação. Lembrando que nós estamos trabalhando com condutores, tá bom? Isso aqui é uma característica clara dos condutores. O que são condutores, Fernando? É que é esse cara que conduz bem a eletricidade, né? Característico dos metais. Vamos pegar um isolante agora? Porque isso é uma característica dos condutores. Agora vamos para o isolante. Como seria um isolante? O isolante... Deixa eu escrever aqui. Isolante. Vou dar um exemplo de isolante que eu já peguei ali previamente. É o diamante. Diamante é um isolante. Carbono, né? Carbono é um isolante. É um elemento fundamental para a gente, né? Então vamos pegar aqui... Aquilo ali foi C? Que foi o berí... É. Então vamos pegar o D aqui, que é o diamante. Beleza. D. Diamante. O que é o diamante? O diamante é uma sobreposição de átomos de carbono, né? E os átomos de carbono são o carbono 6. Beleza? Todo mundo sabe que o carbono é tetravalente. Vamos ver o porquê? Ah, porque ele é muito valente mesmo? Ele não tem medo de nada? Né? Piada fraca do cacete, bicho. Então aqui na distribuição eletrônica dele fica 1s². Cabe em dois elétrons. Dois elétrons ocupados. Dois S². Cabe em quatro elétrons, né? Dois elétrons ocupados. Aliás, cabe em dois elétrons, mas está lá. Dois elétrons ocupados. Por quê? Porque no nível cabem quatro no total. Então eu terei aqui o meu 2P6 também. Mas com apenas dois elétrons ocupando. Isso aqui é a minha camada K. K tem dois elétrons. Na camada L, tem apenas quatro elétrons. Então, o que que acontece? Ele está com quatro espaços doido para ganhar elétron. Ele é tetravalente. Isso aqui, a representação dele vai virar uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu ver se você lembra disso lá do seu primeiro ano do ensino médio. Eu teria um átomo de carbono aqui, dessa maneira, distribuído aqui. Dois, três, quatro. Então eu teria os seus elétrons aqui todos up, por exemplo. Está aqui dentro dos seus níveis bonitinhos, dentro dos seus orbitais. E chega um outro átomo de carbono aqui com os seus elétrons todos down. Então, chega com os elétrons aqui todos spin down. Está aí. Spin down. Na hora que eles se ligam, aí que mora aquele negócio do sigma que eu falei com vocês. Na hora que eles se ligam aqui, eles vão entrar no sigma estrela. Os outros todos estavam entrando no sigma normal. Porque é uma ligação fácil de se acontecer. A ligação dos condutores. Na ligação dos isolantes, acontece esse cara aqui. A probabilidade, conforme a gente já estabeleceu no início da aula, é bem menor. Mas ocorre. Ou seja, você deslocar um elétron de um isolante é muito mais difícil do que deslocar de um condutor. Vocês entendem agora o porquê? Por causa dessa banda de valência e da banda de condução. Não dá pra você conduzir um elétron fácil, fácil assim. Então, vamos fazer o nosso gráfico dele aqui também, pra ver como é que ele vai ficar? Então, deixa eu ver aqui. Vamos economizar espaço, que eu estou fazendo umas coisas muito grandes. Fica bom pra vocês enxergar, né? Mas, talvez não fique tão bom aqui pra mim, que o espaço da minha tela aqui pra isso não é tão grande. Então, vamos fazer aqui um gráfico, igual a gente já tem feito aí de energia por distância. Distância R. O nosso núcleo de carbono está aqui, na origem. E nós vamos agora fazer a distribuição dele aí certinha. Então, a primeira que nós vamos fazer... Deixa eu escolher uma cor aqui, pode ser azul. Eu vou ter aqui no nível sigma dele, que foi esse primeiro cara aqui, ó. Ele vai estar representado aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Ele vai ter o seu bolsão, vai. Vai ter o seu bolsão. Então, ele vai crescer aqui de forma exponencial e vai ter o seu bolsão de ferme aí. Beleza? Ô, bicho, mas você tem que buzinar justo agora, cara? O cara sai vendendo algodão doce aqui, tá vendo? Tudo passa na hora que eu tô gravando a minha aula, cara. Impressionante. Mas até é bom que dá tempo de eu refazer a figura aqui de uma forma decente. Então, tá aí. Meu bolsão de ferme tá aí. O que a gente sabe nesse bolsão de ferme aí? A gente sabe que há uma distância RO do núcleo, eu vou ter aqui uma energia inicial EO, que está aqui. Beleza? Essa energia inicial EO, lógico, vão ocorrer diversos níveis aqui. Esses níveis eu já estou representando por esses pontilhados. Aqui são níveis pra caramba, né? Não são só esses que eu tô desenhando, não. É muito nível, porque ele tem uma capacidade de migrar, de se movimentar, de se conduzir ao longo desse nível aí. Isso aqui é a minha probabilidade sigma. Beleza? Bom, o problema é que ele vai chegar na sua... Isso aí é o que a gente chama da nossa banda de valência. Tá? Isso aqui é a minha banda de valência. O problema é que ele vai chegar na banda de condução dele e não vai haver aquela interseção que a gente viu lá pro Berilo. Então, aqui, ele vai ter uma banda de condução que vai agir de forma completamente diferente do que a gente viu lá pro átomo de Berilo. Tá? Então, tá aqui os níveis também, igual a gente já tá cansado de fazer. E, entre eles, vai requerer uma energia que... Eu vou colocar de verde. Uma energia de gap. Tá aqui, ó. Essa é a energia de gap. Se você for olhar bem aqui no gráfico, essa energia de gap é esse valor aqui, ó. Beleza? Aqui, então, eu vou ter a minha banda de condução. E essa banda de condução é sigma estrela. Beleza? Então, se eu pegar, por exemplo, uma molécula simples de carbono ligada a hidrogênio, por exemplo, o CH4, ela vai estar com a sua distribuição tetraédrica, né? Igual a gente já viu lá na nossa química orgâmica, não lembra? É uma configuração tetraédrica, onde esse ângulo entre os halteros orbitais aí tá em torno aí de aproximadamente 109 graus. Beleza? Bom, é... Voltando aqui. Eu tenho também uma... Eu só esqueci de mencionar uma coisa. O meu sigma, que tá aqui, ó. Ele aparece aqui também, porque tem essa banda preferida da estabilidade do átomo, ele vai ficar aqui, ó. Na configuração. Então, o meu sigma tá aqui também, tá? Vocês não podem esquecer disso. Beleza? Mas vamos dar uma olhada um pouco mais carinhosa nesse gráfico aí, porque ele requer um pouco mais de cuidado. Lembrando que esse sigma azul aí, né? Esse cara aqui, ele é a banda de valência, ele é a ligação preferida. Ele vai ficar no nível mais baixo, no menor nível, no nível mais energético e mais estável, por assim dizer. Mas se eu tenho, por exemplo, um gráfico pra ser analisado em termos de energia, eu preciso estabelecer que na minha banda de valência vai existir essa energia de gap. Tranquilo? Então, eu não posso nunca deixar de considerar essa energia de gap. Beleza? Então, uma vez que... Isso aqui, gente, na verdade, foi só uma espécie de introdução pra eu poder explicar agora, agora sim, vem a distribuição de Fermi Dirac, tá? Isso aí é só pra vocês contextualizarem a situação que eu vou colocar aqui pra vocês agora. Então, nós fizemos aí exemplos com condutores, com isolantes. Mais tarde, num capítulo mais à frente aqui desse livro, eu vou explicar melhor essa questão aí das bandas de valência, dos condutores, dos semicondutores, dos isolantes e por aí vai. Então, vamos pra nossa distribuição de Fermi Dirac, de fato, né? Como que ela ocorre, o que se espera dela, na verdade. Essa distribuição de Fermi Dirac, ela segue essa equação aqui, ó. Ah, meu filho, vou colocar de verde, igual eu fiz lá no outro. Então, Fermi Dirac. Fermi Dirac, ela vai seguir essa equação aqui, ó. F de E, igual a 1, sobre E elevado a E menos a energia de Fermi. Isso tudo aqui dividido por KT, mais 1. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que considerar o bolsão de Fermi. Ele tem essa liberdade de se conduzir dentro desse mar de Fermi que a gente estabeleceu lá no início, tá lembrado? Então, de uma maneira geral, se eu pegar aquela caixa, lembra da caixa? Vamos voltar lá e pegar ela. Porque aqui, ó. Vou pegar a caixa aqui e vou levá-la lá pra baixo. Copiar. Vamos lá. Se eu pegar essa caixa aqui agora, vou colocar ela aqui, ó. E eu for levar essa temperatura pra zero, então já vou colocar aqui como definição. Essa temperatura aqui é zero. Hipoteticamente, qual eu fiz lá pra distribuição de Maxwell-Boltzmann, tá? Vou colocar as mesmas coisas aqui. Eu vou ter algumas condições pra ser seguidas. Quais são elas? Primeira. Então, primeira condição. Se a energia final for maior que a energia de Fermi, Como é que essa fórmula aqui vai se comportar? Bom, vou copiar a fórmula aqui que eu vou trabalhar nela. Copiar. Cola. Como que essa fórmula aqui vai se comportar? Esse cara aqui for maior que esse outro aqui, ele vai dar um número positivo, porém, esse cara aqui vai valer zero. Deixa eu só voltar aqui. Esse cara aqui vai valer zero, porque eu tô considerando a temperatura igual a zero. Então, a minha equação vai virar uma coisa mais ou menos assim. ela vai virar E sobre alguma coisa dividido por zero, que vai dar E infinito. Então, vai ficar 1 sobre E a infinito, mais 1. 1 mais alguma coisa infinito, é infinito. E 1 dividido por infinito, claro, vai dar zero. Beleza? Então, o que isso quer dizer? Que a probabilidade de se ocupar um nível acima da energia de Fermi é zero. quando a temperatura é zero. De novo, se a temperatura for zero, a probabilidade de se ocupar um nível acima da energia de Fermi é zero. Tá? Guardou aí, filho? Vamos pro próximo. A segunda consideração. É, se essa energia... Ainda considerando que é igual a zero, tá? Se essa energia de Fermi for o oposto agora, se o E final for menor que a energia de Fermi, como é que fica? Então, a minha fórmula... Essa aqui, eu não vou copiar ela de novo, não. A minha fórmula, ela vai ficar da seguinte maneira. Ela vai ser... Aliás, vou copiar assim, porque dá um puta de um trabalho escrever isso de novo. Então, eu vou colocar aqui e a gente vai só fazer a substituição nela. Se esse cara aqui for menor que esse cara aqui, se esse aqui for menor do que esse, isso vai dar um número negativo. Mas, ainda assim, eu vou ter algo dividido por zero. Vocês concordam comigo? Então, essa equação vai ficar alguma coisa assim... 1 sobre E elevado a algum valor negativo de E dividido por zero mais 1. Isso aqui, na hora que eu elevar esse negativo aqui for pra cima, ele vai... É como se fosse 1 sobre infinito. Por quê? É o E elevado a alguma coisa... Poxa, ele tá no denominador aí. Então, na verdade, a minha equação se transforma em algo parecido com isso aqui. Vejam se vocês concordam com o que eu vou fazer. É como se fosse 1 sobre infinito aqui mais 1. Só que esse cara aqui é zero. Agora, vai sobrar o quê? 1 sobre 1, que é 1. Isso aqui... Qual que é a interpretação disso? Aqui, antes, quando a energia era maior que a energia de Fermi, a probabilidade era zero. Não era isso? Aqui, a nossa probabilidade é de 100% se a energia de Fermi for maior que a energia... Se a energia final for bem menor que a energia de Fermi, a temperatura é zero. Tá? Então, a probabilidade de se ocupar um nível acima do nível de Fermi é 100%. Tá? Então, não se esqueça que a gente tá trabalhando com estatísticas quânticas, tá, pessoal? Pode estar soando um pouco abstrato isso, mas a gente tem que aceitar que as coisas fiquem assim, tá? A gente tem que... Não é que aceitar, né? Mas a gente tem que abrir a nossa cabeça e ao invés de pensar classicamente, nós temos que pensar quanticamente. Mas, beleza. Então, vamos pegar essa caixa agora e sair dessa condição de T igual a zero. Vamos botar um T qualquer aí. Então, para um T qualquer... Então, essa aqui foi a segunda condição. Vamos colocar uma terceira condição aqui agora. para um T qualquer, um T acima de zero, maior que zero, tá? Um T qualquer. Se a minha energia de Fermi... Porque aqui eu já defini que é zero e 100%, tá? Então, eu não vou fazer a energia de Fermi pra zero, porque não existe. Então, se a energia de Fermi for... A energia final for igual à energia de Fermi, beleza? A minha equação vira isso aqui. Deixa eu copiar ela de novo. Botar ela aqui, copiar. Tá aí. Colar. A minha equação vira isso aí, ó. Tá? Eu vou simplesmente colocar... Se esse cara aqui, ó... Toda hora eu esqueço. Se esse cara aqui foi igual a esse, ele menos o outro vai dar o quê? Zero. Então, a minha equação vira alguma coisa parecida com isso aqui, ó. é elevado a zero sobre KT. Por que que eu não... Eu coloquei um T qualquer? Porque ele dá zero sobre zero ali e é indeterminado. Por isso que eu falei que não existe, tá? Então, vai dar um zero sobre KT aí. Mas esse zero sobre KT é um. Vai dar zero. É elevado a zero é um mesmo. Então, o que que acontece? Vai ficar um sobre... Aí, aqui tem que colocar o mais um, né, Fena? Um que é no lugar do E aqui mais um. Ou seja, meio, né? A probabilidade disso acontecer é o quê? Cinquenta por cento. Então, talvez seja mais interessante a gente colocar uma abordagem mais visual dessa situação. Como seria? Suponhamos, então, vamos fazer a interpretação dessas três situações, dessas três condições que nós estabelecemos aqui pra distribuição de ferro e dinheiro aqui. Eu vou colocar aqui um gráfico. Então, deixa eu só colocar o meu gráfico aqui. Eu vou fazer um gráfico agora bem grandão pra gente poder ter uma uma noção direta do que que vai acontecer aqui. Então, eu vou fazer um gráfico aqui bem estupidamente grande pra gente poder entender. O que que quer dizer? A temperatura zero, vamos estabelecer isso, olha. temperatura zero, temperatura inicial zero. A temperatura inicial zero, eu tenho cem por cento de chance, esse valor de um aqui. Eu simplesmente vou colocar isso tudo aqui que eu fiz pra... dentro de um gráfico, tá? Eu tenho a temperatura zero, eu tenho cem por cento de chance, tá aqui, das partículas não ultrapassarem o limite de ferme. Eu vou colocar o limite de ferme mais ou menos aqui, o meu EF, e vou ligar esses dois pontos, evidentemente. Então, tá aqui, deixa eu só primeiro colocar o pontilhado, conforme manda o figurino. E aqui eu vou puxar, deixa eu... eu vou até colocar de outra cor, cara, pra ficar, sei lá, esse verde aqui, bem chamativo mesmo. Olha aí. Pronto. Então, cem por cento de chance das partículas não ultrapassarem o limite de ferme quando a temperatura é zero. Ótimo. Se você ultrapassa esse limite de ferme, aí, a partir daqui, só esqueci de colocar aqui o valor, esse aqui é o eixo da energia e esse aqui é o eixo da função de distribuição de energia. Então, eu volto aqui e faço o seguinte, a partir daqui desse valor de ferme aqui, eu tenho um... a distribuição zero para a temperatura zero. ou seja, sem chance de acontecer a temperatura zero uma partícula ultrapassar a barreira de ferme. Beleza? Mas, vamos aumentar na temperatura, vamos colocar uma outra cor aqui para a temperatura um pouco mais alta, eu vou colocar um rosa agora. Se numa temperatura dois, por exemplo, maior, deixa eu colocar ela maior do que a temperatura temperatura um, eu tenho o seguinte, eu já vou baixar essa possibilidade de 100% delas estarem confinadas abaixo do limite de ferme. Então, suponhamos que, eu vou chutar um valor, isso é apenas um valor hipotético que eu estou citando aqui, suponhamos que ele tenha aqui, inicialmente, 80% de chance deles, agora eu não quero reto não, agora eu quero uma curva, tem 80% de chance da partícula romper esse limite de ferme e vazar na braquiária. Então, já vou estabelecer aqui, para uma temperatura dois, eu vou seguir essa legenda das cores aqui, eu estou estabelecendo aqui, estou chutando um valor de 80% de chance dela permanecer abaixo do limite de ferme, mais 20% de chance dela ter rompido esse limite de ferme. Então, ela tem 20% de chance de ter aqui. Beleza? Da mesma forma, eu posso aumentar ainda mais essa temperatura, vamos colocar um laranja aqui agora, um T3, que seja maior do que T2, que por sua vez é maior do que T1. Então, suponhamos que eu vou baixar aí para uns 70%, essa estimativa aqui, eu vou baixar essa estimativa aqui, eu estou tentando fazer aqui uma exponencialzinha, mas está difícil, vamos lá, eu estou ruim para desenhar hoje, sabe aquele dia que você não está inspirado nem para desenhar? Sou eu, mas eu estou aqui ainda, eu não desisto fácil. Então, aqui 70%, eu vou aumentando a temperatura, o que vai acontecendo? Eu vou diminuir na chance das partículas ficarem confinadas abaixo do limite de Fermi, e por aí vai, eu vou simplesmente cada vez mais aumentando essa possibilidade das temperaturas irem mudando, até que eu chegar num ponto aqui muito baixo, mas esse ponto muito baixo, aí nós temos que tomar um cuidado, porque a gente não pode levar essa linearidade do raciocínio, eu não sei nem se eu posso classificar isso como raciocínio linear, uma vez que eu estou colocando assíntotas, aí, né, mas cabe esse paradoxo no que eu vou falar aqui agora. Lembra do bolsão de Fermi? Então, eu tenho o bolsão de Fermi mais ou menos uma coisa assim, era essa parada aqui, e aqui tinha um bolsão, aqui tem o mar de Fermi. Nesse mar de Fermi aqui eu tenho, assim, níveis pra caramba pra ser levado em consideração, tem muito nível aqui. Beleza? Então, suponhamos que uma partícula que esteja lá nos níveis fundamentais, bem aqui, eu vou, que cor que eu coloco? Azul. Uma partícula que esteja bem aqui, no nível fundamental, um elétronzinho que está aqui, que desejar romper, vamos estabelecer nossa barreira de Fermi aqui também, uma barreira hipotética de Fermi, a barreira de Fermi está aqui, pá, essa é a minha barreira de Fermi. Ela coincidiu aqui, mas nem sempre ela coincide, tá? Então, essa aqui é a minha energia de Fermi. Essa partícula pode desejar, né, vamos colocar uma temperatura, vamos chutar uma temperatura diferente de zero também, pra fazer a coisa bem feita? Suponhamos que eu tenha uma temperatura aí, qualquer, que seja em torno de um Kelvin. Olha, um Kelvin, se eu colocar lá na energia da parada, a energia que vai dar em aproximadamente Kt, constante de Boltzmann vezes isso, vai dar aproximadamente 10 a menos 4 elétronvolt, tá? Mas suponhamos que pra romper essa barreira aí, eu precise de muito mais do que isso, eu preciso de uns 2 elétronvolt, tá? Que geralmente são valores nessa ordem, 2 elétronvolt. Ou seja, essa partícula não vai ter nunca a capacidade de romper a barreira de ferro, tá? Nunca. Entretanto, ela também não vai ter a capacidade, isso aqui nem pensar, mas ela também não vai ter a capacidade de mudar de nível aqui embaixo. Por quê? O nível já tá ocupado. Você vai falar, seu filho, aqui não te cabe não, vaza na braquiária, como diz aqui em Minas Gerais. Vaza, meu filho. Pode cascar no trecho, porque aqui os níveis já estão ocupados. Por isso, que nos níveis fundamentais é muito difícil. É muito difícil. Essa curva aqui, ela vai tender a sempre, eu vou dar uma continuidade nesse 70 aqui, ela sempre vai tender a ficar bem plana aqui, assim como foi no 80 lá também, vão no rosa, assim como ela tende a ficar plana aqui. E à medida que você vai aproximando aqui da origem, vão estabelecer aqui uma parte aqui para ser analisada, à medida que ela vai aproximando dessa zona aqui, ela realmente não consegue mais fazer essa assíntota, descrever essa curva. Por quê? Porque é o caso desse camarada nosso aqui. Ele simplesmente não vai ter energia suficiente para sair desse nível fundamental, nem para a sua vizinhança, quanto mais romper a barreira de Fermi. Então, por isso que aqui as chances são bem pequenas, bem pequenininhas mesmo, mínimas, eu diria, mínimas, de uma partícula conseguir romper, conseguir até sair do estado fundamental que ela se encontra. Beleza, pessoal? Então, a aula de hoje está paga, nós estamos aí com a distribuição de Fermi-Dillac completamente varrida, nós varremos toda a distribuição de Fermi-Dillac, já fizemos isso na aula passada com a distribuição de Maxwell-Boltzmann, e na próxima aula, que vai ser, acredito, é uma aula bem curtinha, porque eu estou só colocando introdução, conceitos introdutórios, na verdade, a respeito do Bose-Einstein, que vai ser a distribuição de Bose-Einstein, que é uma coisa já mais, assim, eu diria, é fácil de compreender matematicamente falando. Beleza, pessoal? Um forte abraço para todo mundo, fiquem seguros, não se esqueçam sempre de manter o isolamento social enquanto essa danada dessa vacina não sair, e não se esqueçam, menos ainda, de se inscreverem no canal, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, dê like nesse vídeo. Se você der dislike nesse vídeo, rapaz, o gato de Skrundiger vai levantar da tomba caso ele esteja morto e vai arranhar o seu pé. Forte abraço!